O cara domina a bola no peito e faz ela dormir com essa maestria. E nessa, o mesmo cara dribla um, deixa o outro na saudade, dá esse passe de milhões e ainda finaliza debochando legal. Simplesmente o homem mais elegante do futebol. Hoje vamos ver os jogadores mais elegantes do futebol. O menino dribla um, passa de mais um carrinho, dá uma caneta no outro menino, que ficou sem entender nada, deixa mais um na saudade e só param ele quando dão uma voadora nele. O moleque é elegante demais. Única coisa, pai, é ele cobrando lateral com a mão. Cê é louco, irrelevante. Nessa aqui, ele já começa driblando um, sai de mais um marcador e com o mesmo drible do começo, ele consegue driblar três moleques. Legal mesmo ele finalizando, só pra balancear, né? O moleque já tem 99 de drible. Se tivesse finalização, seria pelão demais. Nessa aqui, o cara já deixa um no chão, pedala, pedala e pedala pra cima do outro, mete um passe excelente e ainda faz o gol no deboche.